E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como configurar a prancheta do Adobe Illustrator, né? Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, eu abri aqui uma imagem direto, né? E essa imagem, ela tá pequena, do tamanho da folha. Eu não sei que tamanho é esse da folha, né? E o que é que eu posso fazer aqui? Pra editar, eu quero deixar a prancheta no tamanho do meu arquivo. Tá bom? Eu posso vir aqui com a setinha preta, marcada, segurar o Shift, clicar na imagem e arrastar aqui, pra ela não perder a proporção. Só que não é isso que eu quero, eu não quero aumentar a imagem, eu quero diminuir o tamanho da prancheta. Então eu vou apertar Ctrl Z e vou clicar aqui fora pra tirar a seleção. Aqui na área, nas ferramentas, você tem essa opção aqui, ó, que é Artboard. Deixa eu só colocar aqui um tamanho maior pra você entender, olha só. Ela vai ficar acima dessa mãozinha aqui e do lado da faca. Clicando nela, Artboard, ele vai aparecer essas reguinhas aqui, beleza? Só que como é que eu faço pra modificar? Olha só, aqui minha prancheta tá no tamanho A3. Se eu clicar aqui, eu tenho aqui umas opções, olha só, aqui no preset dela. Você clicando aqui na setinha, tem o tamanho A3, B5, B4 e várias outras opções. Só que não tem a opção pra você colocar as medidas do tamanho que você quer. Do jeito que tá aqui, eu posso clicar nesse ponto e arrastar aqui e eu diminuo a prancheta. Olha só, clicando aqui nos pontos e arrastando, eu diminuo a prancheta. Só que eu quero colocar isso aqui, digamos, em mil pixels por mil pixels. Como é que eu faço isso? Vamos aqui apertar Ctrl R. Você vai ativar as réguas. Na régua, você pode clicar com o botão direito em cima delas. E aqui tá marcado aqui centímetros. Eu posso escolher aqui pixels, que eu quero trabalhar em pixels. Beleza? Pronto, mudei aqui a dimensão das réguas pra pixels. Só que agora, como é que eu faço pra colocar a medida de mil pixels por mil pixels? Aqui do lado do Illustrator, tem essa opção aqui, ó. Artboard. Caso o seu não esteja aparecendo aqui, que é essa caixinha aqui, você vem aqui em Window. E aqui em Window, você tem essa opção aqui, ó. Artboard. Você deixa marcado. Ela vai aparecer aqui. Beleza? E pra você trocar as medidas aqui, basta você clicar duas vezes aqui nesse quadradinho aqui, ó. Tem o nome Artboard. E você dá dois cliques aqui na frente. Ele vai aparecer essa opção aqui. E nessa opção, você tem a opção de, você pode colocar o tamanho da página que você deseja. Aqui, ó. Wide. Você pode selecionar tudo e digitar mil. Que eu quero mil pixels. E aqui embaixo, vamos aqui também, colocar mil pixels. Pronto. E agora, basta clicar em OK. E ele vai criar um documento pra mim no tamanho de mil pixels. Por mil pixels. Posso clicar na setinha aqui pra voltar. E eu posso vir aqui na setinha preta, clicar na imagem. E eu posso aumentar ela aqui no tamanho de mil pixels. Eu posso clicar, segurando Shift. Posso puxar nas extremidades. E colocar a imagem aqui. Beleza? Lembrando sempre que se você for fazer alguma arte, sempre trabalhe com bordas de segurança. As bordas são nada mais é do que essas partes aqui, ó. As laterais da imagem. Tá bom? Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda muito. Valeu!